Então, galerinha, vou gravar esse vídeo hoje pra vocês. Espero ter memória, que ultimamente eu tenho gravado tanto vídeo pra vocês e não tô conseguindo ter tempo pra tirar da máquina, mas vamos lá. Esse é o bolo, gente, eu acho que é um bolo da decoração mais simples que alguma cliente já pediu. Geralmente quando eu faço simples aqui, elas deixam por minha conta, porque pra comer em casa, é uma coisinha bem simples mesmo. Mas nesse caso aqui, a cliente escolheu e ainda falei assim, você não quer mudar esse detalhe, não? E ela não quis, o cliente bateu o pé firme. Não, não quer essa mesmo, Cris, só muda as cores. Vou mostrar um bolo aí que ela me mandou como referência, tá? Simples, né? Então, eu tentei mudar essa parte rosa, mas ela não quis, ela quis é assim mesmo. Agora vamos decorar, vou decorar bem rapidinho, gente, pra eu conseguir ter espaço no meu celular. Vou fazer aquela pré-camada que eu sempre faço, que a gente faz só um pouquinho pra grudar todo esse farelinho de bolo e já volto. Simplesmente eu faço o quê, ó? Coloco um pouquinho aqui em cima, vou pegando, ou boto no saco e passo aqui, tá? E é pouquinho mesmo, gente, só pra colar, tá vendo? Só isso aqui, essa camadinha, tá vendo? Colar. E se tiver uma brechinha assim, a gente coloca o chantilly lá, porque depende do chantilly, se não for um chantilly pesado, ele dá bolha de ar depois. E aí você vem o quê? Sofrer com isso. Então, faz um reboco bem bonitinho. Não é em excesso, é bem feito, tá? Ó, pressionando. É só isso que eu vou fazer em todo o bolo. Depois eu já volto, tá? Feito isso, a gente vai cobrir ele com o bico perlê ou qualquer um bico ou com o saco mesmo, a manga de confeitar. Eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Passando no meu bolo o chantilly, tá? Pronto, gente. Agora eu vou alisar aqui o topo, tá? Esse topo tem que ficar bem retinho, tá? E lisinho, porque ele não vai ter detalhe nenhum, tá? Aí no fundo é esse som aí e as crianças brigando com o carro do tablet. Relaxa, ele quer assim direto. Ai, ai. A Alice querendo tomar sol lá fora, a Maurício querendo ficar no tablet. Vai entender, filhos, né, gente? Meu Deus. Oi! 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 Só que agora eu não quero alisar ele agora. Eu só quero alisar ele retinho, plano, tá? Alisar mesmo é para depois. O momento aqui é para a gente tentar preencher qualquer lugarzinho para não ter ar. Esse chantilly que eu estou trabalhando ele costuma dar mas a gente vai dando nosso jeitinho para tentar evitar isso. Gente, olha só. Eu sempre uso esse lado mas a foto que a gente mandou está esse lado. Então eu vou usar esse lado hoje. Espero que fique legal. Esse lado tem um efeito, esse lado tem outro. Vocês viram aí a foto. Então eu vou tentar já em vez de ficar alisando passem logo ela. Por enquanto eu só vendo onde falta chantilly onde não falta. Para ficar lisinho mesmo eu vou passar a espátula quente. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto